Então vamos lá, vamos para os componentes, vamos colocar primeiro o FD Connection, vocês já conhecem para quem acompanhou os cursos, o curso de banco de dados, aqui nós vamos colocar também o driver, nós vamos precisar dele, lembrando que para Axis e para SQL eu não preciso, mas para MySQL eu preciso, o nome dele é FDPHYSMySQLDriver, então vou inserir ele aqui, tira esse nome gigantesco e coloca só driver, pronto. Aqui em name, já facilita bastante, tendo feito isso, nós vamos inserir um outro que é importante também, embora eu não tenha visto dar erro nessa versão e nem a documentação exigir, mas eu vou colocar que é o wait cursor, principalmente se você estiver na XE8, coloca esse componente aqui, não tem nenhuma configuração, mas só coloca ele dentro do seu data mod, porque se der algum problema referente a conexão, ele vai tratar para você, Então só coloca o wait cursor aqui e beleza, não precisa colocar o de diálogo, nada disso, somente esse ele já consegue tratar. Tendo feito isso, eu preciso de fazer algumas configurações, então para que eu conecte o DELF com MySQL, eu preciso apontar aqui em Vendor Lib, aonde está a biblioteca do meu driver de conexão. Se você vem aqui, vamos colocar aqui o seguinte, vou inserir aqui, ou melhor, é DLL Driver MySQL Delphi, pronto. Aqui, ele vai ter vários sites que vai te dar essa DLL, deixa eu verificar esse aqui, eu não me lembro em qual que eu coloquei, foi Lib, Lib MySQL, eu não me lembro em qual que eu coloquei no modo anterior para a gente poder baixar, mas em vários sites eles te dão essa DLL. Vamos verificar, aqui não foi, só está falando, vamos colocar Lib então, MySQL, pronto. Aqui, nós temos ela aqui, em Downloads Grátis Lib MySQL, e aí você consegue então baixar, foi nesse que eu baixei no módulo anterior, quando eu fiz o curso de conexão com o banco de dados, eu baixei a Lib aqui e utilizei essa Lib perfeita. A primeira que eu baixei já funcionou perfeitamente, eu mostrei para você, eu expliquei aqui, ele te dá várias versões, eu escolhi, foi uma versão, deixa eu ver, se eu não me engano, foi essa versão que estava, deixa eu baixar a versão, não me lembro qual dela, se eu não me engano, foi essa 5.5 aqui, mas eu tenho ela aqui ainda, você pode baixar qualquer uma dessas, eu vou aqui na pasta do Delphi com banco de dados, arquivo, arquivo, e está aqui ela, LibMySQL.zip, é esse arquivo aqui, essa DLL aqui que eu tinha inserido, quando eu extraio, ele me dá essa LibMySQL.dll, foi 5.5.13, foi essa aqui mesmo que eu baixei, a segunda, depois tem várias outras que foram feitas, todas funcionam perfeitamente, eu vou pegar essa DLL e vou fazer melhor, eu vou deixar para vocês aqui, dentro dos arquivos, então se você não conseguir baixar mesmo, ou tiver algum problema, não está com conexão, não tem problema, tudo que eu utilizar, eu vou estar deixando aqui para vocês, então LibMySQL.dll é a nossa DLL, eu vou pedir para vocês copiarem ela da pasta que eu vou mandar, ou se baixou aqui, pega lá na pasta download, e coloca ela em documentos, embarcadeiro aí, o seu projeto, se o seu projeto não estiver aqui, não tem problema, coloca dentro dele, vamos criar uma pasta aqui, chamada Lib, perfeito, Lib, e cola ela dentro, então além de fontes, imagens, relatórios, eu tenho agora Lib, com a DLL dentro, perfeito, e aqui eu faço o seguinte, eu volto no Delphi, seleciono o componente do driver, e em Vendor Lib, eu clico aqui nesses três pontinhos, e eu seleciono aqui a minha Lib, Lib, pronto, ele vai colocar para mim o caminho dela aqui, e eu tenho aí apontando para essa minha Lib, na verdade eu não precisaria tanto dessas informações antes aqui, eu poderia colocar Lib aqui desse jeito, se eu não me engano ele vai deixar, porém eu vou ter que passar antes aqui uma função que fala o caminho dele, então nós vamos melhorar isso aqui, e eu vou apontar isso via código para não ter problema quanto a referência, eu posso deixar assim, vamos testar dessa forma primeiro, depois se necessário eu passo uma função, porque tem uma função que pega o caminho onde está o diretório aqui, por enquanto eu vou deixar desse jeito, eu deixei o caminho completo ali mesmo, e aqui no Fire Deck Connection, nós vamos ter que passar algumas propriedades, dá um duplo clique sobre ele, o driver na qual eu vou utilizar vai ser o driver MySQL, perfeito, ele tem aqui comunicação com vários outros bancos como nós vimos, e aqui eu vou ter que passar algumas informações, como o nome do banco, usuário, isso também eu vou passar na próxima aula via código, para a gente poder trabalhar.